Beleza galerinha, beleza e beleza? Antes do mais nada se inscreva no canal, dá um joinha e compartilha o vídeo aí Conhecer a Suíça, conhecer essas terras helvéticas, essas terras celta Conhecer um pouco da Europa, da França Se inscreva no canal que você vai conhecer muitos lugares bonitos aí, beleza? A edição tá sendo feito o áudio após a gravação do vídeo Pra ficar uma qualidade um pouco melhor Meu nome é Jair José Pereira, moro aqui na cidade de Lausanne, na Suíça Pra quem tá acompanhando aí essa série de vídeos de Lauterbrunner e Morrie Estamos descendo aqui o Vale de Aniver, no Cantão do Valé A gente tá descendo da cidade de Morrie, vamos parar num restaurante ali Infelizmente não conseguimos almoçar no restaurante Já era muito tarde e não tinha mais almoço, infelizmente Bem característico daqui da Suíça, esses lugares finais de semana É muito caro manter aberto e funcionário por um bom tempo Um local muito bonito, um restaurante, olha, incrível A visão, a vista, tudo E eles fecham até duas horas, tarde, três horas e já não tem mais nada E na minha opinião deveria, como é um lugar bastante turístico Deveria ficar aberto por mais tempo Acompanho aí vocês, esse trecho aqui é pequeno Só que depois, no próximo vídeo, vocês vão ver toda a descida São, se eu não me engano, trinta e poucos quilômetros Descendo desse vale Tem a sequência no vídeo aí em cima, na descrição, tá lá Esse aqui, se eu não me engano, é o número nove Vocês podem ver anterior E tem a playlist também mostrando Todos os vídeos dessa série Desse passeio de Lauterburgo no Suíça, beleza? Curta aí, se inscreva no canal Clique no sininho e dá um joinha E vamos conhecer bastante lugar, tá bom? Esse lugar aqui é muito bacana Vale a pena mesmo, hein? Valeu galera Vamos continuar aí E aí E aí No pé da montanha aqui Pela montanha não Aqui em cima da montanha Olha que gracinha aqui Muito, muito bonito Espetacular esse lugar Olha só Deixa eu ver a entrada Pra vocês verem Galera Que barça Bonito, hein? Vamos almoçar Olha só Olha só Olha só que bacana Top das galáxias Restaurante Muita hora A galera Tá ali Também Tá ali Não Os Eu Obrigado.